E aí, seguidores do canal Soulfish em Brasil, tá chovendo? Tá chovendo. É terça-feira? É terça-feira. Dei feras para os funcionários? Não dei, deveria ter dado, mas tamo aí, bora. Já pegamos nosso cafezinho aqui, porque ninguém é de ferro logo cedo, são seis e meia agora. Tô esperando o João, o seguidor do canal aí, que me convidou pra pescar aqui em São Bento. Estamos em São Bento do Sul, pra quem eu não avisei ainda, dá uns 70km aqui de Joinville e peguei uma chuva arada, vocês viram aí na subida da serra, mas agora tá mais sossegadinho. Olha lá, o tempo lá pro fundo tá topper. Tomara que fique assim, que eu acho que as saíras vão comer bem hoje. Valeu galera, acompanha aí. E aí, gurizada, chegamos no pontinho aqui, ó. Tô com o meu amigo João, meu novo amigo João, que convidou aí o canal pra vir aqui pescar. E vamos ver se pegamos os peixinhos, né? Amanhecendo, é umas sete e pouco agora. Dá uns pinchos aí nos tanques. É bem pequenininha, cara. Oi, Fabinho. E aí, prazer, Felipe. Fizicador da região lá. Show. Essa já é melhorzinha. Primeira traíra do dia, gurizada. Ah, perdi. Show, hein? Pegou quantas? Cinco. Cinco? Você pegou quantas? Três. Eu até agora perdi um frog. Que lavada, meu amigo. Ele trouxe um cara aí. Depois de eu perder o cara, pra levar um vareiro. Os caras pensam assim, ó, o cara lá pesca. Pesca nada. Tudo editado. Tudo editado. Não, mas vamos admitir, vai. Perdi três traíra fisgada e um frog arrancado, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Vamos procurar um outro pesqueiro aqui, vamos ver se tiramos uma. Pra tirar o dedão. Valeu. Agora pegou. Ah, desgraçada. De lá até aqui, capaz de se soltar ainda. Essa eu não vou perder. Deus o livre. Olha aí, pegou por baixo ainda. Aí, gurizada. Sofrido. Os guris tiraram umas dez na minha frente aí. Mas saiu a minha também. Uma zig-zaginha. Mandar pra vida aí, ó. Bicho, é forte, né, gurão? Foi sim, bora. Essa aí. Vamos lá. Vamos atrás de mais, hein. Galera, o João encontrou um ponto ali, ó. Ele falou que tá tudo na corredeira ali, ó. Tudo onde sai a água no tubo. Vamos testar. Pior que é. Eu nunca vi isso, ó. Estão tudo embaixo, né? Que engraçado. A água. Meu, a primeira era a minha réplica, que você vê, ó. A próxima hora a minha réplica, que você vê, cara. Fiquei uma cavala, cara. Ela fez o rebojo até recolher mais rápido, porque eu vou deixar pro subir, cara. Essa ferrou, essa não volta. Demorou, mas entrou, rapaz. Naquim. Vem, neném. Dica do João. O João falou, vem pra cá, que elas estão batendo na corredeira. Na entrada do tubo. Aí, ó. Não é que deu certo? Aí, ó. Botou as duas agarateas dentro da boca. Aí, gurizada, vamos tirar ela. Pegou naquim. Uma excelente isca de meia água. Trabalho. Calma, filha. Com recolhimento contínuo. É sucesso. Aí, ó. Tá aí, ó. Vamos lá. Vamos andar pra vida aqui, ó. Tá aqui no tubo mesmo. Vai. Vamos embora. Aí, gurizada. Desceu água na lagoa, mano. Não tem problema, não. Aí, ó. Tem uma coberturinha aqui, né? Ah, tamo de boa aqui, ó. Vasquinho velho comendo solto. Não tem problema, não. Hoje é sábado, então, cantinho. É. Pra quem tá trabalhando, um abraço. Hoje é terça-feira. Dei fogo pros funcionários? Não dei. Mas a gente merece, de vez em quando, dar uma descansada. Vim aqui pegar um peixinho, né? Eu peguei duas só. Os caras pegaram... Pegou quantas? Dezoito. Dezoito. Pegou dezoito pra ira, mesmo. Peguei duas. É pelo eu, não. De tarde eu vou pegar. Quando parar essa chuva, se parar. Valeu. Ela enrolou na linha. Cara, como é que pode errar tanto do frog? Cegueta. Cegueta. Ó. Não é possível. Ah, na chuva. É na chuva, então. Ah, desgramada. Não vou te perder. Vem cá. No Mr. Queck da matadeira. É na chuva que tu quer? Vem cá. Vai aí, gurizada. Diazinho difícil. Vou falar pra vocês. Não tá fácil. Não tá fácil. Diazinho complicado. Pega essa chuva. Olha o tempo lá. Deixa eu limpar aqui. Tá difícil hoje. Olha a charutada. Bateu duas vezes. Aí, ó. Queck da matadeira. A bicha aqui. Que agora a chuva vai apertar. Nós vamos ter que se virar. Com chuva e tudo. Aí, ó. Soltinha. Bobeou, ela sai. Vamos lá, já. Vamos fazer a soltura dela aqui, ó. Vem embora. Vamos lá. Vamos atrás de mais. Agora, preto. Olha aí, da gachada. Olha só. Branqueou os morros. Tá molhando aí em casa. Pera aí que tá molhando aí em casa. Meu Deus. Pensa num diazinho, irmão. Bora, pescava. Bora, é. Trabalho é uma maravilha. É só peixe grande. É só alegria. Pega. 10 graus aqui. Ah. Tô cego, rapaz. Ah, agora não sai. Nem o líder não veio. Não veio. Tô vendo, gurizada calente. Meio embaçada aí. Final do dia já. Pouca luz. Mas vou finalizando o vídeo aqui pra vocês. Agradecer ao João aí por ter me convidado aqui pra vir pescar. E vamos que vamos. Lugar bom pra caramba. Não peguei muitas. Perdi bastante peixe. Mas foi muito legal. A gente explorou bastante. Já deu pra conhecer bem. Quem sabe numa próxima aí. Damos mais sorte. Beleza? Valeu. Fiquem com Deus. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.